Jornal Eldorado, primeira edição. Entrevista. Está conosco aqui no estúdio o diretor de desenvolvimento organizacional da Caliper no Brasil, o senhor Jorge Andrew. Muito prazer em conhecê-lo, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Bom dia, Caio. Obrigado. Eu começo por perguntar, quase metade da população mundial tem menos de 25 anos de idade. E a grande maioria desses jovens, perto de 85% deles, vivem em países em desenvolvimento como o Brasil. Aqui no Brasil, a expectativa é de que haja 34 milhões de jovens com menos de 25 anos. Grande parte deles vai fazer já a sua primeira prova para ingressar na universidade. que eu quero crer seja um pré-requisito para se tornar um líder no futuro. Eu lhe pergunto, quais são as condições básicas para se tornar um líder ou, antes disso, conseguir sucesso na carreira que abraçará? Uau! Quanto tempo nós temos! É um tema bastante abrangente, né? Claro. A primeira coisa para se tornar um líder de sucesso é para ter autoconhecimento. E, infelizmente, quando as pessoas pensam na carreira, elas pensam na formação técnica. Elas acham que eu vou me tornar um advogado, um médico, ou eu vou me tornar um administrador de empresas. E eles fazem pós-graduação e mais e mais coisas técnicas. MBA. MBA, doutorado, tudo isso. Só que, para ser um líder, você não precisa ter esse conhecimento técnico especializado. Porque, para ser um líder, você tem que ter outra especialidade que é para liderar com pessoas. Então, é raro que as pessoas, durante essa viagem de desenvolvimento, pensem no estilo de liderança mais adequado para eles. Que tem a ver com os motivadores deles, tem a ver com a personalidade deles e o comportamento. Então, são características inatas e que também podem ser trabalhadas. Exatamente. Aí que entra a diferença entre personalidade e comportamento. Que é uma coisa interessante, que muitas pessoas não pensam sobre isso. Mas, a partir de 15, 16, 18 anos, sua personalidade está fixa. Porque você não pode mudar. E é neutro. Nem positivo, nem negativo. Ela simplesmente é. Só que, seu comportamento pode ser modificado. Obviamente, sua personalidade é uma das grandes influências no comportamento. Porém, tem outros. Tem outros influências. Por exemplo, a cultura da empresa onde você trabalha. A influência dos amigos. A experiência que você ganha durante a vida. Todas essas coisas ajudam você a mudar o comportamento. Apesar de que a personalidade permanece fixa. Então, se você conhece qual é a sua personalidade. Conhece os seus motivadores. E você usa isso como ponto fixo. Você pode interpretar todos os outros inputs. Para escolher o comportamento mais adequado. Sr. Jorge Andrew, o senhor nasceu aonde? Sou escocês. Nasci em Edimburgo. Ok. O país de castelos e whisky. Ah, eu sei disso. O Brasil tem um dos maiores dramaturgos, Nelson Rodrigues. Não sei se tem a oportunidade já de... Teve a oportunidade de ler. A certa altura perguntaram a Nelson Rodrigues. Qual a receita que ele formularia aos jovens. Uma dessas reportagens assim. Que conselho o senhor daria para os jovens? E ele, de uma forma até meio soturna. Ele tinha uma voz meio soturna. Ele falava. Envelheçam logo antes que seja tarde. Quais as características? Um líder pode ser efetivamente um jovem e dadas aos pré-requisitos já citados pelo senhor aqui. Ou efetivamente somente a experiência dentro da empresa, galgando espaço, conseguindo seus espaços, step by step. Ele vai conseguir isso. Como é que é a coisa? Coisa interessante. Vamos definir o que é liderança. Porque liderança, às vezes as pessoas jogam essa palavra no ar e significa muita coisa. Liderança não tem nada a ver com hierarquia, primeiramente. Um líder é alguém que tem seguidores. Se alguém está seguindo você, você é um líder. Você pode ser o presidente da empresa, se ninguém está seguindo você não é líder. Então, outra coisa sobre liderança é que é situacional. Liderança tem a ver com você podendo contribuir naquele momento. Então, para se tornar um líder, acho que é interessante que as pessoas pensam qual tipo de liderança é necessária dentro dessa empresa. E se o estilo dele não é adequado para aquele momento, por que tenta se forçar para ser líder? Por quê? Porque a empresa precisa de muitos outros papéis. A empresa precisa de executiva. E você pode ser um executivo de sucesso sem ser líder. A empresa precisa de especialistas. A empresa precisa de gestores, gerentes. Você pode ser um gerente e um líder, mas você pode ser somente um gerente. Então, as pessoas têm que entender como elas podem melhor contribuir para o sucesso da empresa. E qual é o lugar onde elas vão se sentir mais confortável. Porque o fato é que onde você se sente em casa, você vai render melhor. E rendendo melhor, você vai ter mais sucesso. Se isso é como líder, fantástico. Mas não precisa ser isso. Às vezes as pessoas acham que liderança é senhora com sucesso. E não é. Durante a história, tem muita história de líderes fantásticos que levaram pessoas para fazer loucuras. Ah, sim. Sem dúvida. E faltam lideranças preparadas para o futuro nas empresas? Faltam. E por quê? Porque as empresas, muitas vezes, não sabem o que elas estão procurando. Elas têm uma lista de características de um líder. Tem que ser carismática, visionário, dará, 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 dará. E elas não definem essas características, número um. O que quer dizer visionário? Como você vai demonstrar que você é um visionário dentro da empresa? Número um. Número dois, eles não pensam qual é o tipo de líder que vai ser adequado para a cultura e a situação da própria empresa. Porque eles acham que só porque alguém é o líder do sucesso em uma determinada situação, que ele vai ser o sucesso no outro. É só pensar no nosso querido futebol. Você tem um jogador que está absolutamente arrebentando num clube, sabe, matando gol, gol após gol. Ele está transferido para outro clube. Cai de rendamento. Por quê? Porque ele esqueceu como jogar? Não. Porque a situação era outra. Mesma coisa com um líder. Você pode ter um líder de sucesso enorme. Muda a situação, muda a empresa, muda os colegas, muda os clientes, muda o mercado. Essa pessoa cai de rendamento ou aumenta de rendamento. Porque tem muito mais coisas envolvidas no sucesso de um líder do que simplesmente a própria pessoa. E as empresas estão cada vez mais envolvidas no desenvolvimento, na formação desses novos líderes ou não ainda? São. São muito mais envolvidos. Obviamente, como consultoria de desenvolvimento, a gente gostaria que eles fossem mais envolvidos. Um pouquinho mais, né? Mas eu estou aqui no Brasil faz 10 anos. 10 anos atrás, muito pouco se falaram sobre desenvolvimento de executivos, sobre desenvolvimento de líderes. Hoje em dia, elas falam muito sobre isso. Porque elas estão percebendo que a concorrência aumentou, que não tem essas pessoas formadas, preparadas para ser líderes. São preparadas tecnicamente, talvez, mas para ser líderes, não. Então, quando você tem eventos como o Expo Management, que aconteceu na primeira semana de novembro aqui em São Paulo. Sim. Você tem muitas pessoas procurando as maiores práticas e interessadas nas maiores práticas. e querendo saber como você pode desenvolver esses executivos. Não só os executivos jovens, mas os executivos sinhos também dentro da empresa. O bom emprego ainda existe ou só existe a boa oportunidade nas empresas que pode derivar para um bom emprego? Uma coisa está intimamente ligada à outra? Eu não sei. Eu acho que uma coisa que pessoas, especificamente os jovens, têm que aprender logo, é que nada é fixo. Ok? Então, você não pode pensar que você vai entrar em um emprego, em uma situação e pronto, acabou, estou redondinho. Sabe, muitas pessoas caem nessa armadilha. E também você tem essa situação de muitos gerentes acham que agora eu já montei minha equipe, está redondo, posso descansar. Não funciona assim, as coisas mudam muito rápido. E a partir dessa mudança, isso pode resultar num desemprego, não é isso? Exatamente. Ou pode resultar numa outra oportunidade. Se você conhece o que você tem de ferramentas, de qualidades, de atitudes, de habilidades, você tem muito mais chance de aproveitar uma oportunidade quando ela aparece. Perfeito, então. São 9 horas e 15 minutos, vamos fazer um rápido intervalo. Já tenho aqui perguntas de ouvintes para o George Andrew. E dentro de instantes, estaremos de volta com o Jornal Eldorado, edição de sábado. Até lá. São 9 horas e 19 minutos, de volta aqui no estúdio com o diretor de desenvolvimento organizacional da Caliper no Brasil, George Andrew, que nos ajuda a traçar o perfil do líder do futuro. Vamos falar um pouquinho da liderança das mulheres. Claro, elas são muito importantes, já ocupam um cargo-chave e a coisa só evolui favoravelmente. Mas a mulher tem um estilo diferente de liderar? Tem, tem sim. A Caliper acabou de lançar um estudo sobre o perfil da executiva brasileira. Foi lançado na Expo Management com uma palestra e a gente convidou um painel de executivos para comentar os resultados. Muito interessante as diferenças entre a liderança executiva e executivo. Inclusive, no site da Caliper, você pode acessar esse estudo gratuitamente. Sim. As mulheres têm um estilo diferente. Não que seja necessariamente melhor nem pior, mas sim que esteja diferente. E elas estão descobrindo que têm poder nessa diferença. Em vez de tentar adotar o estilo do homem, que não é natural para eles, elas têm muito mais poder e utilizando o que elas têm de bem. Por exemplo, as mulheres são bem persuasivas, elas gostam de persuadir. Também elas sabem como recuperar depois de receber uma rejeição, de receber um não. Elas estão bem fortes nisso. Elas arriscam mais. Naturalmente, elas arriscam mais. E elas têm um estilo de liderança que envolve as pessoas. O homem tem a tendência de gostar de tomar a decisão sozinho, não é? Centralizar. É. Aquele famoso exemplo de quando você está dirigindo no interior, você está perdido. O homem não vai parar para perguntar a ajuda do outro. Ele vai firme, sabe? Vai se perdendo cada vez mais. É. Mas a mulher não. A mulher gosta de pesquisar a opinião dos outros, de incluir os outros na decisão. Então, é um estilo de liderança até um pouco mais moderno, mas envolve muito mais a equipe. E isso ajuda essas mulheres a ser o sucesso que elas estão. E ocasiona, principalmente, um respeito por parte da equipe, né? Isso não significa, essa coisa de incluir e não centralizar, não significa de uma maneira nenhuma um desrespeito até fazer, não, isso é uma coisa que ela está fazendo, mas a gente é o estilo dela, mas a gente faz aqui do nosso jeito. Não, é algo assertivo também, né? É muito assertivo. O papel do líder é para atingir os resultados através da equipe. Não é para fazer isso sozinho. Isso é outro papel dentro da organização, fazer tudo sozinho. Mas o líder tem que atingir os resultados através do trabalho da equipe. É verdade que o perfil dos executivos do Brasil e dos Estados Unidos, o perfil é muito parecido, não é? É. É muito. A mesma coisa em China, em Índia, em Europa, em todo qualquer lugar. E como é que isso pode ser explicado? Porque as pessoas, os líderes, normalmente são pessoas do sucesso dentro da organização. Sabe, elas chegaram nesse nível por mérito, ok? Por quê? Porque elas gostam de fazer isso. Elas sentem a vontade fazendo isso. É natural para eles. É natural para eles criar uma visão, para tentar vender essa visão para as pessoas, para ser assertivo, para tomar decisões. Isso é natural para eles. O que é interessante é que o comportamento, como as pessoas se manifestam nesse perfil, muda de país para país. Mas outra coisa interessante do nosso trabalho, Caliper trabalha muito com empresas como Johnson & Johnson, Alcoa, Walmart, empresas multinacionais. Tem essa coisa de cultura da empresa também, que às vezes pesa mais do que a cultura do país. Ou seja, se eu estou trabalhando com um grupo de vice-presidentes de Johnson & Johnson, eu posso dizer que eles têm a cultura Johnson & Johnson, apesar de eles estão da China, da Índia, do Brasil, porque pesa muito aquela coisa de cultura da empresa. Você encaixa dentro da empresa, você se sente em casa e por isso você é um sucesso. Então, falando para os jovens, é uma coisa fundamental, fundamental. Entende o tipo de lugar onde você vai se sentir em casa. Entende o estilo de cultura onde você quer trabalhar. Isso tem muito mais importância do que qualquer outra coisa. Sabe, quando as pessoas se formam como administrador de empresa, por exemplo. Administradora de empresa multinacional, administradora de empresa familiar, montando sua própria empresa, empresa, existem perfis completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, é fundamental para a pessoa entender qual é o tipo de lugar onde ele quer trabalhar. É um lugar com regras bem definidas ou onde você pode criar suas próprias regras. Onde o chefe está muito por perto sempre ou onde o chefe deixa você sozinho. Onde você tem oportunidade de mudar de departamento em departamento muitas vezes ou se você tem que permanecer no mesmo departamento. Todas essas coisas vão impactar na felicidade que a pessoa tem, na satisfação que ele tem onde ele trabalha e no sucesso dele, nos resultados. Então, se você não está gostando onde você trabalha, você não vai render. No sentido das grandes corporações, qual é o papel que os jogos corporativos, aquelas atividades que existem para estimular a equipe, treinar a equipe, ensinar a equipe, qual é o papel que cumprem essas atividades? Elas têm um papel importante quando você está ajudando as pessoas a praticar, treinar com algum comportamento ou um técnico novo. Então, você tira ele da realidade, ensina essa nova técnica e dá uma oportunidade para eles treinar ou praticar fora da realidade. Porém, é fundamental que você crie essa ligação entre o jogo e a realidade. Se não, virou aquela coisa de vamos abraçar e cantar musiquinha. Não ajuda a pessoa a desenvolver. Nossos programas de desenvolvimento da Caliper, às vezes sim, você usa um pouco de teoria, você usa jogos, mas muito mais do que isso, você ajuda a pessoa a extrair a aprendizagem do próprio dia a dia. Então, você não tira a pessoa do dia a dia e treinar e tenta recolocar. Isso não funciona muito. O que você faz é ajudar a pessoa a aprender do dia a dia. Então, quer dizer, pelo que a gente pode depreender do nosso papo aqui, quando os Red Hunters promovem e prometem mundos e fundos, olha, eu vou trazer para você aqui um líder pronto para a sua empresa, vai cair como uma luva, vai se encaixar, ele já vai aumentar o seu faturamento, tenho certeza que vai ser... Ele, claro, está fazendo o trabalho dele, mas jamais isso pode ser atestado 100%, porque um líder nessas condições não se consegue assim tão fácil no mercado e não se pode afiançar que isso vai efetivamente surtir resultados. Exatamente, você está apostando. E às vezes você tem que apostar. Às vezes, ou você quer mudar o rumo da empresa, ou essa pessoa aparece e realmente vai ser alguém que vai agregar valor. Porém, imagina o contrário. Imagina você, tipo de empresa, onde você já tem pronto, ok? Se você tem duas ou três pessoas para assumir todos os cargos estratégicos que você já conhece, que elas já conheçam a cultura da empresa, que já foram testados fazendo projetos especiais dentro da própria empresa, qual aposta é a melhor para a empresa? Trazer alguém de fora ou prestigiar alguém que já... Que já está preparado, não prestigiando a prata de casa simplesmente por ser a prata de casa, mas alguém que está preparado, que já está dentro da cultura, que comprovado a história do sucesso dentro da própria empresa, aí fica bem mais fácil e bem mais barato, que nada mal hoje em dia. E é possível fazer uma análise completa desses profissionais com o perfil ideal para assumir a responsabilidade? Isso é possível? Sim, sim. A Caliper tem um instrumento que ajuda a empresa a avaliar o potencial da pessoa. Você avalia o potencial de acordo com o cargo. Você não rotula a pessoa. Essa pessoa é talento. Talento para quê? Fazer o quê? Você encaixa essa avaliação do potencial dentro das competências que você está procurando. E você acrescenta as informações sobre o desempenho da pessoa, para medir o desempenho, que é o atual, e o potencial, que é o futuro. E esse espaço entre o desempenho e o potencial é onde a empresa pode desenvolver a pessoa, que é o nosso trabalho. Perfeito. Os ouvintes que quiserem mais detalhes sobre a Caliper, suas pesquisas e também mais subsídios, podem acessar www.caliper.com.br e vão encontrar lá. Eles vão encontrar muitas informações, todas gratuitas, pesquisas sobre o perfil de líder brasileiro, pesquisas sobre o perfil de executiva brasileira, informações sobre autodesenvolvimento, mas sobre desenvolvimento de equipe, sobre desenvolvimento de executivas. A gente, até agora, está falando muito sobre jovens e as pessoas entrando, é fundamental para treinar e preparar eles. Mas as executivas atuais, os coitados que são responsáveis pelo dia de hoje, os resultados de hoje, onde são os programas adequados para o dia a dia, a realidade deles? Dentro do site. E também os sênios. Sim, absolutamente. Nosso trabalho, a Caliper, a gente trabalha com as pessoas da presidência, da reitoria, porque elas são as pessoas que estão tocando a empresa hoje. E elas podem ser desenvolvidas. A gente pode ajudar eles a entender um pouco mais sobre o que eles têm de bom e como usar isso para gerar melhores resultados. Olha, quero agradecer muito a participação do Jorge Andrew, que veio de Curitiba para cá para falar conosco ao vivo aqui no Jornal Eldorado, edição de sábado, no nosso estúdio, sobre essa importante questão, afinal de contas, numa economia globalizada, como é que se traça o perfil de um líder do futuro? Amanhã, 141 mil jovens vão disputar 10 mil vagas na primeira fase da FUVEST, o principal vestibular do país. E é claro que todos em suas mais diferentes áreas desejarão ser líderes no futuro, terem sucesso, desenvolverem projetos, enfim, conseguirem realizar os seus sonhos. E o Jorge Andrew conseguiu aqui conosco trazer informações importantes para quem vai prestar vestibular, para quem já está na carreira, para quem quer abraçar novos desafios. Muito obrigado por sua entrevista. Até a próxima oportunidade.